E dois bandidos com máscaras cirúrgicas, é, pareciam médicos, invadiram um prédio comercial na madrugada de hoje, aqui na Sousa Naves, no centro de Londrina. Vamos lá! Eles invadiram três salas, perceba só. Foram tapando as câmeras de segurança, desligando os equipamentos. E aí essas três salas foram literalmente reviradas por eles. O que é que chama a atenção? Volta comigo aqui, Diego, que eu preciso contar uma coisa que aconteceu horas antes para você entender por que é que essa história para a polícia é um mistério. Um casal que tem ali uma empresa de informática, tinha 50 mil reais em joias. E eles estavam decidindo onde é que eles iam guardar isso, se no cofre de um banco, se eles iam contratar uma empresa para ficar com a guarda de todo esse material, até por conta do valor, né? Imagina, 50 mil reais em joias. Você tem 50 mil em joias, Najla? Cimei, a Juliana tem 50 mil em joias? Não. Outro dia eu falei para a minha esposa, falei, amor, roubaram de uma casa, se eu não me engano, em Curitiba, 10 mil reais em joias. Falei, amor, nunca vão roubar 10 mil reais em joias suas. Ela, aí por que, amor, você vai proteger? Ela falou, não, você nunca vai ter 10 mil em joias. Ninguém vai roubar quentão em bijuteria. Mas, aí, esse casal, como não tinha como levar para o banco nessa madrugada, ontem à noite, pensou, se a gente deixa em casa, é perigoso, né? Pode chegar um bandido, entrar na casa e assaltar. Foi aí que eles decidiram. Vamos deixar na nossa sala comercial, lá na empresa de informática? Afinal de contas, o prédio comercial tem segurança, tem câmeras, tem vigilância profissional. Ah, a gente está garantido, né? É aí que a coisa pega. Será que os bandidos invadiram? Põe imagem deles de novo, por favor, Diegão. 50 salas comerciais nesse prédio. Pensa comigo, você de casa. Será que eles invadiram das 50? Eles escolheram três. E, por acaso, foram nessa, onde estavam os 50 mil reais em joias? Não é uma joalheria, tá? Eu vou repetir. É uma empresa de informática. Será que eles invadiram a Esmo? Ah, vamos nessa aqui? Minha mãe mandou eu arrombar essa sala aqui. Mas, como eu sou teimoso, vou arrombar essa aqui. Ou será que eles tinham algum tipo de informação privilegiada de que exatamente na madrugada de hoje, 50 mil reais em joias estariam nessa sala? É isso que a polícia busca investigar. Nós conversamos, tá? Com o dono dessas joias. São 6h21. Você acompanha tudo. A partir de agora, é só no Cidade. As câmeras de segurança mostram os bandidos no quinto andar deste prédio comercial, na rua Sousa Naves, no centro. Repare que os criminosos usam máscaras para esconder o rosto e luvas para não deixar impressões digitais. Quando percebe a câmera, um deles usa uma ferramenta para tirar o aparelho do ângulo. Os bandidos pularam o muro desta clínica na esquina, além da cerca elétrica, e tiveram acesso ao prédio ao lado. Eles entraram por uma janela no primeiro andar e, por duas horas, fizeram um arrastão no local. Já aqui dentro do prédio, os bandidos, para fugir do sistema de segurança, de presença e também das câmeras de monitoramento, eles utilizaram as escadas. Eles subiram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aqui no quinto andar do edifício, eles também fizeram a limpa em pelo menos duas salas. E eles invadiram os estabelecimentos que não tinham placas de sistema de segurança. Ainda muito assustada, esta vítima, que prefere não mostrar o rosto, conta que ficou sabendo do crime que aconteceu de madrugada, só de manhã. A funcionária responsável pela limpeza do prédio foi varrer o ral de entrada, quando viu a bagunça deixada pelos ladrões. Minha esposa estava muito preocupada porque fomos viajar. Ela resolveu guardar as joias aqui, no prédio, porque, enfim, era razoável, no sentido que era mais seguro, por ter câmeras, sistema de detecção de presença, né? E o muro tem cerca elétrica e na casa a gente não tem isso tudo. E justo aqui que eles entraram. A PM registrou o boletim de ocorrência ainda de madrugada, mas nem sabia do arrastão. Então, por volta das 5 horas, tivemos essa ligação, dando conta de um disparo de alarme, nesse mesmo local. Entretanto, em contato com a solicitante lá mesmo, foi verificado que foi só apenas um disparo de alarme ali. Ela verificou ali que a sala comercial dela não havia sido mexida. Entretanto, por conta do horário, não foi possível o contato com os outros moradores. E a partir da visão externa, os policiais não conseguiram verificar qualquer tipo de dano nessas outras salas. Então, no momento ali, não foi constatado nenhum ilícito, né? Bom, e só no dia seguinte, então no caso hoje cedo, né? Nessa sexta-feira, que os funcionários da limpeza ali verificaram que se tratava, então, de um verdadeiro arrastão naquele local. Sim, é, a princípio, né? Uma grande quantidade aí de dinheiro levado, né? O prejuízo grande. Possivelmente, com informações privilegiadas, né? Pelo que dá pra perceber, pelo caminho que foi feito ali, o trajeto traçado por eles. Agora, o caso passa a ser investigado pela polícia civil. Em setembro de 2018, outro arrastão foi registrado em um prédio da mesma rua. No total, 23 salas foram invadidas. Os bandidos destruíram praticamente todas as fechaduras das portas. Eles fugiram com praticamente todo o estoque de joias e semijóias desta empresa, além dos computadores que armazenavam as imagens das câmeras de segurança. É uma quadrilha especializada que está agindo na cidade. Eu acho que agora a polícia tem que fazer a parte dela. Por exemplo, no nosso caso aqui, devemos ter alguma câmera, né? Em volta de outros estabelecimentos que pode ter pego eles sem máscaras, porque nós temos imagem deles dentro do edifício, mas com máscaras, né? Eu acho que se a polícia der um aperto, aí é possível pegá-los em pouco tempo e impedir que outras pessoas que agem honestamente, estão nos seus trabalhos, sejam incomodados por esse tipo de ação, né? Eles esperam a ação rápida da polícia nesse caso, porque tudo indica que esse pessoal se especializou. Eles vieram com luvas, com máscaras, fizeram um acompanhamento antes para saber onde o prédio tinha falhas. Então, são pessoas que se especializaram. Não é um bandido comum, não é uma pessoa que está roubando para comer, né? Porque chegaram num grau de aperfeiçoamento que, pela ação deles, indica que eles se tornaram peritos nisso. É só a polícia agora para dar um cabo neles, né? Você percebe que quem tem esse tipo de máscara, de verdade, nesse prédio existem muitos consultórios médicos também. Juliano, você está dizendo que podem ser funcionários de consultório? Não, mas ninguém tem máscara cirúrgica em casa. Tudo bem que ali mesmo, nas Sousa Naves, qualquer um compra ali. Tem um montão de lojas ali, onde você compra esses materiais, né? Agora, a polícia está buscando descobrir o que aconteceu. Nós entramos em contato com a polícia civil, o delegado-chefe, Osmir Terreira Neves, está de férias. E o adjunto está de licença, tá? Já o delegado de furtos e roubos, o William Douglas Soares, disse que estava em reunião hoje à tarde e não pôde atender a nossa equipe, né? Está difícil também agora, né? A polícia também não fala mais. É óbvio, a comunidade quer saber o que é que vai ser feito. É difícil o delegado-chefe sair de férias e, a partir daí, a polícia fica muda. É assim mesmo. É dessa forma que a gente vai ter a polícia civil, que sempre foi parceira do cidadão, que sempre esteve junto da comunidade. Não dá, né, gente? Esse tipo de esclarecimento não é para o Juliano, não é para a equipe da RIC. É para você, meu amigo, é para você, minha amiga. É para você de casa, é para a comunidade, é para a população que se informa através do nosso Cidade Alerta.